O Dia Estadual do Porco é um evento itinerante promovido anualmente pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, em parceria com o município anfitrião. Em sua 46ª edição, o evento foi sediado por Santo Cristo, no noroeste do estado. Santo Cristo está entre os maiores produtores de suínos do Rio Grande do Sul. O Projeto de Lei nº 42 de 2021 reconheceu o município como campeão gaúcho de produção de leite e suínos no ano de 2019. Segundo dados da Inspetoria Veterinária do município, Santo Cristo reúne 170 mil cabeças em seu rebanho de suínos. O município possui 23 unidades de produção de leitões, 5 propriedades de creches e 62 granjas de terminação ou engorda. E é diante deste contexto que Santo Cristo foi escolhido para sediar o Dia Estadual do Porco, que atraiu produtores e lideranças de diferentes pontos do Rio Grande do Sul no último dia 12 de agosto. O evento, promovido pela AXURS e pela Prefeitura de Santo Cristo, contou com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, da Fundesa, da Emater, Safras de Mercados e Sindicato das Indústrias de Cips. O painel sobre mercado foi um dos principais pontos da programação, com a discussão de cenários que envolvem diferentes atores da cadeia, produtores, pesquisa, extensão, assistência técnica, fornecedores de insumos, indústria, consumidores e lideranças. Todos unidos em torno do setor. Segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a produção brasileira de carne suína em 2021 foi de 4,89 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul conta com uma produção de aproximadamente 870 mil toneladas de carcaças.